Começa agora na Rádio Web Esportiva, o programa Alma de Gaúcho, as melhores músicas na sua web rádio. Minuando, tá sobrando, assoviando, nesta noite tropeleando, seus fantasmas tropeleando. E as almas vão passando, galopando redomões, fantasmas do passado no tropéu das tradições. Levanta, Gaúcho! Todos precisam mandar! Minuando, está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, Gaúcho! Todos precisam mandar! Minuando, está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Venham comigo voar com o Minuano, na galopada dessas almas pelo duro. Neste tropéu em que se unem gerações, onde as velhas tradições dão os rumos do futuro. Minuando, vai correndo boidamente, e o próprio frio enquece o coração da gente. E o coração todo se abre e se expande, pra que entre nosso sangue e o próprio sangue do Rio Grande. Levanta, Gaúcho! Todos precisam mandar! Minuando, está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Minuando, está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Minuando, está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Minuando, vai correndo. Minuando, vai correndo. Muito boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Temos chegando com o tranco véio fandangueiro, programa alma de gaúcho, che, e de vereda. Quero cumprimentar meu parceiraço véio de cadeirada e de programa. Buenas noites, Juliano Castanha. Buenas, che, como está hoje? Mais firme que palanque em banhada, né, che? Mais firme que beliscão de ganso. Também, mais firme que beliscão de ganso. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Alma de Gaúcho. Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho. Cê foi o mês, né, Ninguinho? Cê foi o mês. Cê foi o mês. Cê foi o mês de julho. Tá iniciando o programa Alma de Gaúcho. Hoje, o último programa do mês de julho. Amanhã já é... Não, depois da manhã já é agosto, né, Ninguinho? Cê foi o ano, né, che? Cê foi o ano. E sejam todos bem-vindos. Seva o teu mate. Vem com a gente que hoje o programa tá graúdo. Tá graúdo em quantia, né, che? E... Vamo abrir as gaitas, então, Ninguinho? Vamo abrir. Vamo começar... Vamo começar com o Vaneirão? Vamo começar com o Vaneirão? Vamo. O Vaneirão pra esquentar, né? Pra esquentar o pelo. Então, mais ou menos desse jeito assim, ó. Ui, ufa, ufa, ufa! Seva que ele mata! Vamo começar com o Vaneirão. Quando eu saio a cavolo montado no meu bairro, Cortando as coxilhas, eu não acho atapaio. A gaita na garupa, pois eu aí sempre tenho. Bom de santo quando eu saio. Só não sei é quando venho. Bonito demais, Enexinho. Segue na palma da mão, sim. Vai! Vamos lá, Dio Delar. Atravessa. Atravessa as canhadas, só na massa troteada. E numa boa sombra, pois eu faço a cerceada. Eu abro a minha gaita e dou uma tocada. De coxilha em coxilha, só se ouve a toada. E quando é de tardinha que o sol já vai entrando Na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando. Com licença, moçada, até longe eu vou brindando. Eu cancionei as coxilhas, que aqui já vai chegando. Bonito demais! E quando os galos cantam no romper da madrugada. Lidando na mangueira, junto com a peonada. Tomando um pão amargo. No banho eu jogo em cilha. E alegre se lhes pede. Dança o reino das coxilhas. Segura na palma na mão, ele é X. Bonito! Mas é aí que eu me refiro. Vaneirão aí com Chiquito e Bordoneio e Adelar Bertucci. Que cachace, neguinho, desse Vaneirão. Baita música, né? Pra esquentar ou não é pra esquentar o pelo do peão, né? Essa é pra bailar decolatada. E se não esquentar dançando, Tchê? Vai ser aquele amargo, né? Aquele topetudo, né? Com aquela espuminha por cima, Tchê? Pra ouvir o programa Alma de Gaúcho. Hoje, nessa quinta-feira, geladita, né? Geladita, tá? Que barbaridade. Lembrando que o programa Alma de Gaúcho é num oferecimento de mecânica Lopes Car Service. E a mecânica Lopes Car Service, aqui em Blumenau, ela fica no Salto do Norte, na rua Engenheiro Udo Dek, 237. Bem de frente à Parada 1, né, neguinho? Bem pertinho, tô ali. E o telefone de contato é o 99897717. Bem facinho de decorar, né? 99897717. E também da Spacablu, Windy Cowork e... Silvio Express. Também vamos já mandar um abraço aqui de vereda pro nosso amigo. Tá apalanqueado aí, né? Tá apalanqueado aí. Tá apalanqueado aqui no programa Alma de Gaúcho. O Silvio, né? Silvio. Segunda vai ter balaio da bola. Olha aí, ó. Olha que notícia buena por demais. Obrigado, Silvio, pelo costado. E, né, dá essa grande notícia pra nós aí. Todos os amantes do futebol que estavam com saudade do balaio da bola. Tá de volta, então. Segunda-feira. Que dia vai ser segunda-feira? Dois, três, três, né? Vai ser dia três. Então, segunda-feira agora. Próxima. Tá de volta o balaio da bola. Mas acho que o Zada veio aí que eu me refiro. Um abraço pros São Paulinos e um abraço pros Colorado que nós ganhamos ontem. Uma rapaz. Dois gols do Guerreiro. Que barbaridade. Niguinho. É isso aí mesmo. Vamos mandar uns abraços, né? Segunda-feira, dia três. Vai estar aí um. Que vem é pra ficar, né? A partir das três horas da tarde, né? Dezoito horas. Acho que é isso. Dezoito horas. É isso aí. Aí balaio da bola. Vamos mandar uns abraços, neguinho, aí? Vamos mandar uns abraços aqui, já deveria daqui. Quero mandar um abraço aqui pro Leandro, que tá ligadinho aí com a gente aí. Pediu uma música aqui. Abraço, Leandro. Daqui a pouco nós vamos... Vamos engatilhar, vamos engatilhar. Deixa eu ver mais um aqui. É... Seu João Castanha, meu pai, que tá lá. Ô, Seu João. Abraço, Che. Muito obrigado pela audiência. Natalina Cisério, também tá aí ligadinho aí com a gente. Muito obrigado pela audiência. Vai lá. Eu vou daqui então. Nádia Duarte, muito obrigado pelo costado. Neuza Cristani, muito obrigado. A Neuza Cristani, que é lá de Porto Alegre, que é capital de todos os gaúchos, na escuta desse maravilhoso programa, tá dizendo ela. Muito obrigado, Neuza, pelo reconhecimento pelo costado. Um abraço pra ti, bem chinchado, do tamanho do Rio Grande, né, e com álcool em gel passado na mão. Também quero mandar um abraço pro seu Francisco. Conhece esse cara? Ô, Tio Chico, rapaz. Ô, Tio Chico. Aí que eu me refiro, nosso super fã, né? Maneguinho, vamos se alongar demais. Vamos tocar duas músicas, deveria, agora? Vamos lá. O que que vem lá pra nós? Eu vou mandar uma música aqui que foi pedida pelo Galdério, lá de Luiz Alves, na segunda-feira, mas deu todo esse atrapalho na segunda-feira, que eu não consegui mandar pra ele. Esse perfil gaúcho com os monarcas e depois vamos tocar um chote, vamos dançar um chote, chote com a morena. Vamos de monarcas, então, depois de dançar aquele chote, velho, bem bagual. Mais ou menos, então, desse jeito assim, ó. Abre a gaita, meu parceiro, velho. Quem nasce na pampa bruta, já sabe a luta como será. Quem dorme sobre um pelego, não tem o apego que o ouro dá. Quem tem o corte pra vida, empurra a vida e sabe que Deus dará. O que é bom já nasce feito e melhora o eito se nasceu por lá. Ao científico sem jeito, me sinto feito pela metade. São partes do meu retrato, capão de mato, várzea e coxilha. Solento de encontro ao rosto, demove o gosto da liberdade. Que eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçanilha. Um velho ditado diz que quem é feliz já enriqueceu. Numa mala de garupa, cabe num upa tudo que é meu. O que eu tenho não tem preço e eu agradeço tudo que Deus me deu. Não vim ao mundo por luxo e sendo gaúcho já sou mais eu. Ausente fico sem jeito, me sinto feito pela metade. São partes do meu retrato, capão de mato, várzea e coxilha. Solento de encontro ao rosto, devolve o gosto da liberdade. Que eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçanilha. Eu tenho o perfil de um povo que mescla o novo e a tradição. Quem quiser me ver por perto, é o momento certo pro chimarrão. De longe verá uma estampa, guardando a pampa pra nova geração. Com Deus do lado direito, mapa no peito e um laço na mão. Aosente fico sem jeito, me sinto feito pela metade. São partes do meu retrato, capão de mato, várzea e coxilha. Solento de encontro ao rosto, devolve o gosto da liberdade. Que eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçanilha. Que eu volto a ser eu inteiro, me sinto feito peça醒. Se inscreva no canal 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 E antes disso nós ouvimos Um baita chamamé dos monarcas Perfil gaúcho Essa música quem pediu foi o Galdério Niguinho Ele pediu na segunda-feira E não conseguimos pagar a conta Tá pago hoje né Tá pago E tu sabe Niguinho uma coisa desse vivente rapaz Faz tempo que ele me chamou Pra conversar no Messenger né E conversa vai Conversa bem E se olha Se tu é meu maior ídolo Olha só Tu é meu maior ídolo Da música gaúcha Você é meu maior ídolo né E o programa de gaúcho O álbum de gaúcho é o maior programa né E sabe quem é o segundo maior ídolo dele Nossa Você rapaz Olha aí Você rapaz Nós temos os lindos maiores desse Galdério Lá Barbaridade Obrigado né Tio Barbaridade Brincadeiras à parte né Ele é grande fã do programa Onde gaúcho E essa música foi pra ele Vamos mandar um abraço Fica ali Agronômica Tá ligadinho aí com a gente O nosso muito obrigado pela audiência Um abraço Toda mãe do Rio Grande né Mais barbaridade Eu vou mais longe Eu vou pra Erechim Quer dizer Viadutos né Pra minha mãe Que tá lá em Viadutos Me ouvindo E a Maria Baldin Que é prima da minha mãe Então é minha prima também né Um abraço pra vocês duas aí Tá muito frio aí Tio Tá muito frio aí mãe Obrigado pelo costado Ó João Augusto dos Santos O Galdério lá de Luiz Alves Obrigado Pelo costado Carlinhos dos Santos Muito obrigado pelo costado Salete Seriote pelo lento Lá de Maxime Almeida Muito obrigado Salete Pelo costado Luiz Salinas E Rosane Darlene Kisner Nosso muito obrigado Pelo costado de hoje E aí que me refiro né E o Galdério já mandou uma mensagem Aqui ó Que barbaridade né Chamou nós Nós somos os ídolos dele né Nós somos os ídolos dele né Também quero agradecer A audiência de todos Que tá acompanhando a gente Pelo aplicativo O nosso muito obrigado Lá pela web Também o nosso muito obrigado Muito obrigado Lembrando que estamos também No Instagram Tanto o programa Amade Gaúcho Quanto a Rádio Web Esportiva Mesma Mesma coisa No Facebook né Neguinho Também tem a página do programa E também tem a página Da Rádio Web Esportiva É só entrar lá E seguir-nos Mais barba Que barbaridade Tem um amigo nosso Que entrou aí também já Quem? Quem? Marco Aurélio Reinhert Obrigado pelo costado Um abraço Obrigado pelo costado Marco Aurélio Alô turma do barulho Turma do barulho Nosso muito obrigado Obrigado pela audiência Rancho de Taura Também obrigado Sempre pelo costado E Fanango de Galpão Hoje não esqueci o nome Hoje não Que barbaridade Vamos de música então Neguinho Vamos de música Vamos esquentar Vamos esquentar Vou trazer duas músicas agora Na sequência né Vamos de Tcheloquedo Para os de Bombacha E depois vamos de Gaitaço Fanangueiro Vamos lá Mais ou menos então Deste jeito assim rapaz Aí que eu me refiro Tcheloquedo véio Alô meus amigos ouvintes Da Rádio Web Esportiva Aqui quem tá falando É Cristiano Ferreira Do Tcheloquedo Eu também tô aqui No programa Alma de Gaúcho Cantando, dançando E se divertindo Junto com vocês Gurizada véio Segura Mais Tcheloquedo véio Tô chegando no pedaço É o Xeloquedo E vamos cantar uma vaneira Pros de Bombacha E companheiro É Segura Todo gaúcho Bombacha Um dedançador E no toque Vanangueiro De um gaiteiro Da Valora Quando chega Pra que essa Solada volta O som da gaita Velha é a primeira Coisa que nota Aí Deus o livre Se o som dela Tá baixa Chega na frente Do palco E apronta Uma gritaria Eu não entendo O que tá acontecendo A gaita não tá aparecendo O som tá uma porcaria Aumenta a gaita Aí Baixa o bumbi Corta a caixa Tá chegando Xeloquedo Pra tocar pros de bombacha Pra tocar pros de bombacha Aumenta a gaita Baixa o bumbi Baixa o bumbi Baixa o bumbi Baixa o bumbi Corta a caixa Tá chegando xeloquedo Pra tocar pros de bombacha Aumenta a gaita Aí Baixa o bumbi Corta a caixa Tá chegando xeloquedo Pra tocar pros de bombacha Pra tocar pros de bombacha Um pouquinho mais de pandeiro Um pouquinho Só um pouquinho de pandeiro Aí Agora sim A minha voz agora Aumenta a voz Ei Alô som Alô som Agora sim fica bem bom O que que achou patrão? Alô amigos Aqui quem fala é o André Vocalista do grupo Gaitaço Fanangueiro E nós também Estamos ligadinhos No programa Alma de Gaúcho Dos nossos amigos Eliasen E Juliano Castanha Fiquem agora Com a nossa nova música de trabalho O Bagual do Paladino Segunda-feira Segunda-feira Quando eu saio dos pelegos Já vou procurando achego Pra poder me encambixar Com pensamento Já no final de semana Da querência Do redomona Que tão louca pra bailar Saio de casa Meio mal intencionado Já vou dando meu recado O bailão é meu destino Quando eu chego Já esbarrando na porta Elas grito Na minha volta É o Bagual do Paladino Quando eu chego Já esbarrando na porta Elas grito Na minha volta É o Bagual do Paladino É o Bagual do Paladino Tchê O trigo aluno civil Com uma pinta de malandro De sangue catarinense E o gingado de bugio É o Bagual do Paladino Tchê O trigo aluno civil Com uma pinta de malandro De sangue catarinense E o gingado de bugio Segunda-feira Quando eu saio Dos pelego Já vou procurando A chego Pra poder me encampijar Com pensamento Já no final de semana De querências redomona Que tão louca pra bailar Saio de cama Meio mal intencionado Já vou dando o meu recado O bailão é meu destino Quando eu chego Já esbarrando na porta Elas grito Na minha volta É o Bagual do Paladino Quando eu chego Já esbarrando na porta Elas grito Na minha volta É o Bagual do Paladino É o Bagual do Paladino Tchê O trigo aluno civil Com uma pinta de malandro De sangue catarinense E o gingado de bugio É o Bagual do Paladino Tchê O trigo aluno civil Com uma pinta de malandro De sangue catarinense E o gingado de bugio É o Bagual do Paladino Tchê O trigo aluno civil Com uma pinta de malandro De sangue catarinense E o gingado de bugio É o Bagual do Paladino Tchê O trigo aluno civil Com uma pinta de malandro De sangue catarinense E o gingado de bugio Ótimo Amor do Paladino E aí Um abraço Sabores do Caru e a LS Grill Isso aí Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço aqui pra minha mãe Marlene Santos Lopes Que tá acompanhando a gente O nosso muito obrigado pela audiência Vamos lá Deixa eu ver quem tá no meu telefone de arreio aqui Ana Andrade Muito obrigado pelo costado Tá pedindo aqui, imagina, fundo da grota Mandou um buenas gurizada aqui Obrigado Ana Andrade pelo costado Vamos tentar engatilhar aqui Estamos devendo muita música de segunda-feira Segunda-feira, deu um problema aí no nosso computador Deixa eu pegar o telefone de arreio aqui do neguinho Vou mandar um abraço aqui Pra Aureo Bones Boa noite gurizada, tudo bem com vocês? Tirando frio em Porto Alegre O resto tudo bueno Um abraço pra ti, Aureo Muito obrigado pelo costado E aí em Porto Alegre é friozito Deixa eu ver aqui É isso aí né Mais alguém me mandando o teu zap zap aí Pra casa, pediram música? Só o Leandro Leandro, aí Temos que mandar o trancão do livramento também né Trancão do livramento Trancão do livramento Então vou tocar mais duas músicas aqui Prepara a vivente Prepara a vivente Passa o álcool na mão né Chama a nega velha Bota a máscara Arré do sofá Arré do sofá da sala Que tá chegando A primeira milonga da noite Mas primeiro vamos dançar um bugiozinho com os serranos Né E depois vem o nosso parceiraço velho Do japa, do Legião Gaúcha Com a milonga Encantamentos Então mais ou menos Desse jeito assim ó Chama a nega velha Vamos aquecer com o bugio Depois tem uma milongaço velho Dei de rédeas em busca de um baile campeiro A luz de candeeiro queimando o pavio Cheguei como chega sem dar ou de casa De primeira vaza dancei o bugio Dancei toda noite levando comigo O resto de baile no meu assovio Lembrando da moça da flor no cabelo Pedindo ao laiteiro o mesmo bugio Olha o bugio da fronteira Com o bugio de lago Macaria e Serra Baixa Mas esse veio da fronteira Com o chapéu de barba e cacho De bomba cheia ao pargata e gaiteiro De oito baixa Se eu te pego o bugio e te toso Te tosando, te tiro o cartaz E te largo de cola erguida E a cachorrada de atras Não tem a pera dessa gaita preta da minha rock Vamos tocar o bugio pro Brasil inteiro Dançar e gostar de conhecer Os bugios que cantamos ao povo Surge um novo contando lorotas E trazendo na mala de viagem A bagagem de mil anedotas Que veio de um pago distante Onde o diabo perdeu suas botas Os bugios que cantamos ao povo Surge um novo contando lorotas No lugar onde posa o bugio Lobisome se manda lacria Paga a lume e apaga o candeiro E o sol chega mais tarde no dia Esse é o bugio que vai para os bailes Vamos juntos Vamos lá Esse é ele Tem muita gente que já dançou o bugio aqui Que gosta de ir no pandango do serrano Vamos combinar essa gente Para dar uma subidinha com o serrano O bugio que vai nos bailes Se almoçou Sempre se mete a cantor Tira a gaitada ou laiteira o seu moço E no palco é tocador E a gauchada já gosta seu moço Sapateia e bate o mandango E o bugio puxando a gaita seu moço Toma conta do fandango Obrigado, moçada Obrigado, moçada Obrigado, obrigado Buenas, gurizada Aqui quem fala é Luiz Fernando Japa Do grupo Legião Gaúcha E nós também estamos ligados No programa Alma de Gaúcho Aí na Rádio Web Esportiva Com nosso amigo Eliasen Todas as segundas e quintas-feiras Às 20h30 Rodando Só o melhor da música gaúcha Um abraço, gurizada Da janela do meu rancho vejo a madrugada E o clarão da alvorada refletido em mim Aluminando alguma lágrima desconsolada A consequência de um amor que ao largo teve fim Quando um dia tu chegaste feito encantamento Cabrestou meus sentimentos aos caprichos teus Não pensei no dissabor que eu teria um dia Ao ouvir da tua boca a palavra deu A tua imagem no meu pensamento e o peito A tua imagem no meu pensamento e o peito Lembrando malas Encontra com teu coração que insiste em recordar Não adianta lembrar Cada lembrança Cada lembrança A saudade me acompanha prolongando os mates Adiando o arremate do meu padecer Pra onde foi o acalanto das noites geladas Pra onde foi a minha amada prenda bem querer Quando um dia tu chegaste feito encantamento Cabrestou meus sentimentos aos caprichos teus Não pensei no dissabor que eu teria um dia Ao ouvir da tua boca a palavra deu A tua imagem no meu pensamento e o peito Lembrando malas Encontra com teu coração que insiste em recordar Não adianta lembrar Cada lembrança amarga mais o meu sofrer Esta saudade já não cabe no meu verso A tua ausência é uma soite em meu viver A tua imagem no meu pensamento e o peito Lembrando malas Encontra com teu coração que insiste em recordar Não adianta lembrar Cada lembrança amarga mais o meu sofrer Esta saudade já não cabe no meu verso A tua ausência é uma soite em meu viver É ele? Aí que eu me refiro Aqui não sabemos mais pra onde mandar saudade E mandar dor, né? Aquela dor de saudade, né? Que tá ajudando mais que um prego na bota, né? Tá ajudando mais O que que tu achou dessa milonga? Eu não sei se eu cantava, se eu saia dançando Se eu chorava, se eu dava Essa música é pra quem tá encambichado Que barbaridade, né? Chamou, nega velha? Você voa que ele mate? Não! Então daqui a pouquinho tem mais uma milonga pra te vender E o que que teve antes pra nós escutar? O que que nós teve antes? Um bujãozinho Um bujãozinho Um bujãozinho Véio dos serranos, né? Pra esquentar pra milonga, né? É isso mesmo Quero agradecer A audiência de todos que tá acompanhando a gente Principalmente lá do aplicativo Que tá estrondosa Um abraço pra todos vocês E você que tá acompanhando a gente pelo Facebook Entre lá no site da Rádio Web Esportiva www.radiowebsportiva.com.br Exatamente E também temos o aplicativo da rádio Você É só entrar no teu telefone de arreio, né Tietê? É bem facinho Entrar na tua loja de aplicativos e baixar o programa É bem tranquilo É o vermelho e branco o ícone Escrito Rádio Web Esportiva Que nem tá atrás Atrás do neguinho ali Rádio Web Esportiva Vermelho e branco Não tem erro, né Tietê? Quero mandar um abraço aqui pra minha irmã Juliana Castanha Tá ligadinha aí com a gente O nosso muito obrigado Vou um pouco mais pra cima Lá em São José do Serrito Ah, sabores do Caru Alô, São José do Serrito O William que tá acompanhando a gente O nosso muito obrigado pela audiência E também a Giza Que tá aí ligadinho com a gente pelo Facebook O nosso muito obrigado pela audiência Ô, neguinho, vou mandar mais um abraço Só lá pra Lenita E pro Jaysson Que tão ouvindo Os dois, um em cada celular E mandaram um print Um print pra nós aqui Pra mim Mandaram o zap zap, né A Lenita ouvindo no celular dela E o Jaysson ouvindo o programa Alma de Gaúcho No celular dele Os dois palanqueados aí no programa Alma de Gaúcho Com certeza ouviram o bagulho do paladino, né Sim Com certeza acompanharam E também quero mandar um abraço aqui pro Hélio O proprietário lá da X10 Multimarcas Lá do Vale Auto Shop O nosso muito obrigado pela audiência Um abraço, Chiro, velho E pra você, vivente Que não dançou essa milonga Te prepara Que você dá mais uma chance De você conquistar a nega véia De você chamar a nega véia Né Pra dançar Mais uma milonga Mais antes, né Vamos pagar uma conta, neguinho Vamos lá Com os quatro galdérios Com o trancão de livramento Que vai pra quem? O Leandro Que pediu Bem no comecito do programa Então vamos mandar Então trancão de livramento Depois vem João Luiz Correia Com uma baita milonga China atrevida E lembrando a todos Que na segunda-feira Tem o balaio da bola A partir das seis horas Três horas da tarde Tá de volta o balaio da bola Tá de volta Vamos dançar então, neguinho Chama a minha galera Você que é o amante do futebol Fique ligado na segunda-feira Dia três Aí que eu me refiro O balaio da bola Então de volta Vamos detrancar o de livramento Depois vamos dançar Mais uma milonga Com o João Luiz Correia Mais ou menos então Desse jeito assim, ó Passei um mês em campanha Desbocando o acorreado Laçando o terneiro Pampa e ajeitando os alambrados Penso até em mudar de vida Me acomoda no poveiro Pegar uma moça direita Pra deixar de ser solteiro Escutei de relancina Falarem de uma potreada De uma ilipama De antiga Uma junção de garçada Esqueci do meu descanso E as canseiras de amontar Não sei se deixa essa vida Ou se ainda dá pra levar Nas campeleadas de neteada Eu ando louco Pra brinquear Com o trancão de livramento Eu ando louco Pra dançar E eu vou pegar Uma morena Cinturada Que me agradan A bandera E no trancão de fronteira E se eu vou Mas eu se vai De fora Noi quinteira E dizer que na fronteira Cê dança De pé trocado E eu preciso De um chacoalho Que não seja O da borreado Vou deixar o pingo Vai o balanque A título lá fora Vou me enfiar Salona dentro Restando o svaio Desfora Eu não quero Nem saber Se vão me mandar parar Vou me agarrar Numa morena E ninguém vai me desnudar Vou levando O dente adito Que na dança Eu sou o bocão Quando eu bote Dos dois lados Eu sacoalhando Num trancão Nas campereadas E de metade Eu ando louco Pra vim piada Num trancão Delibramente Eu ando louco Pra dançar E eu vou pegar Uma morena Cinturada Que me agrada Na bandera E num trancão De fronteira E se eu vou Mas eu se vai De fora A noite inteira Eu ando louco Amigos que estão sempre ouvindo o programa Alma de Gaúcho com o amigo Eliassi Aqui é João Luiz Correio quem fala Obrigado por estar aí na programação da emissora E um forte abraço do tamanho do Rio Grande E fiquem ouvindo mais uma do nosso trabalho Cada vez que eu sou levado atrás consigo uma ansiedade E uma xenonha saudade É o forço da minha vida Que se não mais atrevida Que sai cheio A pisar o nada E só vem de madrugada Nesses sonhos de ilusão O meu sopro pensamento vai Sem como estrada fora E se a gente chegar na hora Num balão que fica se cercam Meu rei chupi com o deserto Sem o achego A morena Que só vive em meu poema Não disfarce A solidão Que só vive em meu poema Não disfarce A solidão E assim vai passando o tempo Com seus segredos Eu no vazio dos meus Pedrego de espera a sorte Logo chegar Pois dentro de cada mapa E uma espera longa Com o gosto daquela boca E no nosso pranto Pra consolar O mapa tem que ser Não é vagoena Pra matar a saudade E essas cheiras Cada vez que o sol levanta Como siga uma ansiedade E o macho não De a saudade É o ponto da minha vida Que se não mais atrevida Que sai sem Apesar nada Que só vem de madrugada Nesses sonhos de ilusão O meu sopro pensamento vai Sem como estrada fora E se a gente chegar na hora Num balão que fica se cercam Meu rancho ficou deserto Sem o achego Da morena Que só vive em meu poema Num disfarce A solidão Que só vive em meu poema Num disfarce A solidão E assim vai passando o tempo Com seus segredos Eu no vazio dos meus Pedrego de espera a sorte Logo chegar Pois dentro de cada mapa E uma espera longa Na boca ao gosto Daquela boca E um rosto branco Pra consolar E assim vai passando o tempo Com seus segredos Eu no vazio dos meus pedrego Espera a sorte Logo chegar Pois dentro de cada mapa E uma espera longa Na boca ao gosto Daquela boca E no rosto branco Pra consolar Pois dentro de cada mapa E uma espera longa Na boca ao gosto Daquela boca E no rosto branco Pra consolar Mas, ah, aí que eu me refiro Baita milongaço Velho, né, neguinho? Baita milonga De ligar teu microfone, né Que tava até cortando Que barulho Mas baita milonga Essa aí é a Verdadeira música Pra quem tá encambixado Essa não falta nos bailões Do Jôles Correia E qualquer baile Eu acho que é a milonga Mais tocada, né, neguinho? Essa música Quem tá brigado Com a Como é que é? Com a prenda Era a hora Ô, neguinho Nós demos duas chances Pro Vivente, né? Duas chances Demo duas chances Se o Vivente não conseguiu Se encambixar de volta Com a nega velha Ou com a prenda Daí, tchê Ele gera, né? Ele gera, né, tchê? Vamos ver se depois vem um Serva um outro mato, né? Serva um outro mato Faz uma boia de sustância Uma boia campeira Pra ela, né, tchê? Ou compra uma cachaça Dos sabores do Karu Pra dar pra ela, né? Verdade? Já matou a charada, né? Campeia ali no Instagram Acha ali os sabores do Karu E... Dá pra me negar velha, né? Não tem só cachaça Tem todos os produtos coloniais É só campear ali Que dá pra ela Que já apazigua, né? Isso mesmo Entre você que tá acompanhando A gente pelo Facebook E escutando a gente Pelo aplicativo Entre aí Procure lá no Instagram Sabores do Karu E confira As coisas que tem lá Que você vai ficar De boca aberta Todo o domingo Que tiver programa Alma de Gaúcho Vai ter sorteio de brindes Aqui dos sabores do Karu Então pra avisar vocês Que então Sempre que não tiver Programa no domingo de manhã Que é uma vez por mês Vai ter sorteio Dos sabores do Karu Pra nossa audiência Isso mesmo Tem um abraço Mano, né, Ninguinho? Deixa eu ver aqui Tem, né? Agora deu um erro De computador aqui Deu um erro aqui Tem um abraço Pra tua pessoa aqui, né? Deixa eu ver quem é ele Cleo Cleonir Cleodenir Pereira Cleodenir Pereira Lá de Curitibanos O nosso muito obrigado Pela audiência Um abraço do tamanho Do Rio Grande Tenho mais um abraço Vamos mandar um abraço No geral, né? Obrigado a todos Que estão na live Com nós Essa audiência maravilhosa Que tá sempre nos acompanhando Palanqueada com o programa Alma de Gaúcho Vou mandar um abraço Pros meus colegas também Na Copeline Muito obrigado Pela audiência Vamos mandar um abraço De novo Pro pessoal do balaio da bola Que tá voltando Na segunda-feira Na segunda-feira Eles estão aí de volta Muito obrigado Vocês também Que estão nos ouvindo O Silvio Tá na palanqueada também Nossa prova Ô neguinho Vamos dançar uma valsa agora Vamos chamar a nega velha Pra dançar uma valsa É isso que tava precisando agora E depois Quando chove Com os mateadores Vamos lá Então chama a nega velha Pra dançar uma valsa Mais ou menos Desse jeito assim Aí que eu me refiro Rapaz Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que sente Coração ferido chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te levou E sozinho eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingranta que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingranta que me faz sofrer De mim teus braços Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer Que será que eu fiz nesse mundo E até mesmo a morte não quis vir me ver Já morei noutras terras distantes Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague essa ingrata Que tanto maltrata meu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Música Música Música